Música Entrou muito bem né, ao contrário das duas últimas partidas, Sampaio tinha jogado muito mal Mas hoje o Sampaio mostrou a força aqui dentro de campo né, principalmente dentro de casa O Sampaio mostrou a sua força e com certeza esse ano a gente vai subir O Sampaio jogou muito bem, graças a Deus, temos outro jogo em casa Vai dar tudo certo pra gente entrar no G4 Graças a Deus nós viemos de recuperação, depois de duas derrotas fora de casa Que perdemos de forma, às vezes, uma forma que decepcionou muitos torcedores Mas conseguimos reabilitação hoje dentro de casa Tivemos bons jogadores hoje, que demonstraram seu valor Nádio, Raí hoje, uma exibição excepcional Henrique estreou bem, e agora é se preparar pro jogo contra o CRB Qu gitu, sabe, se movia e também tem Twilight E aí